O mundo é um computador O futuro é a internet Quando eu quero navegar É só ligar para a Lisete Não entendo o inglês Para mim está tudo all right www.pt E meto-me em tudo o que é site Oh Lisete, meta a disquete Que eu só estou bem na internet Oh Lisete, meta a disquete Que eu só estou bem na internet